Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero te ensinar que vocês podem estar desativando a tela de bloqueio aqui do seu Redmi 10 Quando você for esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente pessoal, você vai procurar acessar as configurações do seu aparelho Acessar as configurações, você vem até sobre o telefone Clica várias e várias vezes aqui na versão Até aparecer que você é um desenvolvedor No caso está aparecendo que não é necessário Pois eu já sou um desenvolvedor Aí eu vou voltar, vou descer e vou vir em configurações adicionais Clicando em configurações adicionais eu vou descer mais um pouco Vou vir em opções do desenvolvedor Se você não for um desenvolvedor, essa opção não vai estar aparecendo pra vocês Então eu clico nessa opção e procuro pela opção de ignorar a tela de bloqueio Vai diretamente para a tela inicial quando a tela se acender Ativando essa função, toda vez que você ligar o seu aparelho Não vai estar mais aparecendo a tela de bloqueio e sim apenas a tela inicial É como se você estivesse desativando realmente a tela de bloqueio do seu aparelho Então é basicamente isso pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!